Salve, salve família CF! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, tá? Agradecendo sempre a tua presença, você que sempre está comentando, compartilhando. Muito obrigado pelo teu carinho, tá? Acabei de colocar o beirão, como vocês podem ver aqui para os canários. Eu não coloco direto, só quando dá na teia mesmo, eu vou lá e pego na horta e coloco, né? O grandão ali tá que tá, pessoal. Os pássaros adoram, né, pessoal? Esse aqui faz bem, né? Pessoal, aqui, pessoal, só picou mais dois filhotinhos, começa picando dia 26 anos, né? E já está picando, pode ver casquinha aqui, ó, né? Maravilha, pessoal. Estou muito feliz, pessoal, com esse casal aqui, né? Porque em especial com esse casal aqui, porque esse casal aqui, eu consegui tirar uns filhotes do jeito que eu queria. São esses filhotes aqui, ó. São filhotes bem melânicos, ó, já estão começando a comer omeirão, já come omeirão normal, né? Tudo é novo para eles, né? Eu quase não colocava omeirão para eles comerem. Mas, pessoal, dói nada aí que esse canário bonito que saiu. Já saiu com a melanina bem forte, pezinho preto. Olha aí para vocês verem, né? E ele já saiu, pessoal, meio que esverdeado já, sabe? No momento, ele sai da cor de pardal, sabe? E sai assim com a cor bem apagada, né? Mas, esse ano, eles já saíram com a cor melhor. Vamos ver como é que vai ficar, né, pessoal? Que essa cor, pessoal, muda completamente. Fica verdinho, né? Olha aí. Maravilha, né? Beleza? Pessoal, e também nós estamos com um filhote aqui, pessoal. É... Olha ali, o filhote na borda do ninho. Olha lá. Olha isso aí. Que família linda reunida, né? Pessoal, vocês repararam que na borda do meu ninho, na borda do ninho meu, tem um puleiro. Olha o pai cantando aqui, ó. Não sei se vocês repararam isso aí. Em todos os ninhos meus, tem um puleiro, fica meio perto. Pra isso aqui, pessoal. O que acontece? O filhote, ele fica na borda aqui do ninho e atrapalha o pai de tratar, né? Olha o filhotão aí, ó. Já vai sair fora do ninho já, pessoal. Né? Olha aí. Filho de canara azul, né? Olha que coisa malha. Saiu. Já foi pro puleiro, né? Ele vem pro ninho, na hora que o pai vem tratar dos outros, eles vêm. Ele não é bom não, né? Então, pessoal, esse puleiro aqui, além de ajudar o filhote a sair mais cedo do ninho, a perder esse medo aí, ajuda os pais. Quer dizer, o pai vai na borda do ninho, que nem cheguei ali, e o filhote vem pra cima, né? Então, é interessante, viu? Esse puleiro perto do ninho. Todos os puleiros meus, tenho, né? Esse puleiro perto do ninho aí, entendeu? Beleza? Então, nós estamos aí com o filhote a quase... Ó, um que já saiu do ninho, né? Olha onde ele tá lá. Olha lá. Saiu quase a cor dos pais, né? Olha aí. E vai ficar mais azulzinho ainda, né, pessoal? Maravilha, né? Pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês também, é aí, então, nós vamos estar tirando aqui canário verde, azul, amarelo, branco, né? E, pessoal, tiramos os canários muito bonitos aqui, que eu quero mostrar pra vocês, que são os canários pintados. Isso mesmo, né? Nós tiramos um filhote pintado aqui, pessoal, que eu gosto muito de canário pintado, pessoal. Ó, esse aqui também já saiu fora do ninho, né? Lembrando que nenhum desses filhotes é filho desse casal, tá? Menos aquele branquinho lá, que eu já vou mostrar pra vocês, pegar na mão aqui, é filho do outro casal ali. Então, aqui nenhum é filho deles. Eu usei como ama, porque eles não tinham nenhum ovo galado, e a canária tava chocando, então deu certo, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Porque eu quero mostrar a característica do zorro. O zorro é feroz, pessoal. Ó, esse aqui, pessoal, é o zorro. Olha que coisa mais linda que saiu esse canário. Ele saiu, deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais legal. Tá muito desfocada a câmera aqui. Deixa eu ver. Aí, agora acho que eu consegui, né, pessoal? Isso. Pessoal, o zorro, ele saiu com essa máscara na frente, que entra entre o olho, o nariz, né? Depois vem pro centro da cabeça, e é um manto que só desce pelo corpo, né? E é essa parte aí, laranjada, pessoal, é cenoura que vai ficar, né? Olha só a cara dele, pessoal. Olha isso. Que diferente, né? A cauda dele é branquinha, a ponta das asas branca, e o peito dele, pessoal, é todo laranjado. Todo. Olha aí. Eu gosto de canário pintado, pessoal, mas pra mim, pintar tem que ser bem, assim, forte, né? Pintado bem forte, eu acho muito bonito. Acho que é interessante, né? Olha lá. Né? Olha aí pra vocês, né? Já se afundou ali no ninho, né? Então, ó, eu mostro um exemplo de um canário pintado bonito de cor aqui, que eu gosto, né? Eu particularmente. Esse é o coraça, pessoal. Dá uma olhada pra vocês verem. É um canário pintado, claro que é sem raça definida, mas olha que lindo. Vocês não acham? Né? É uma cor viva, um amarelo ouro, com o canário, com o verde, né? Olha só pra vocês verem. Então, eu gosto de canário pintado, pessoal, mas tem que ser dessa cor, assim, ó. Cor viva, né? Beleza? Então, pessoal, esse ano aqui promete, viu? Promete, porque nós estamos com os 15 casais aqui, menos o coraça, todos reproduzindo, né? Todos aí chocando, né? Ó, a fêmea aqui tá pertinho de boa, tá? Hoje esse canário aqui, pessoal, ele já fez uma copa umas três vezes que eu vi com a fêmea ali, né? E ela fazendo o ninho, então... Pessoal, tá tudo dando certo, né? E eu tô feliz, porque eu tô alcançando... O importante, pessoal, é alcançar o objetivo do que a gente quer, né? Nem todos têm o objetivo igual, né? Só aqui, pessoal, os York aqui, que eu queria... Eu tenho fé que eu vou tirar a filhote ainda, né? É... E sabe o que que eu fiz, pessoal? Coloquei, peguei três ovinhos... Ovinho sem estar galado, coloquei lá no ninho dela, pra ver se incentiva, ó lá. Ela já foi no ninho ali, ficou olhando, acho que ela falou esses ovos aí, não foi eu que botei, não, hein? Ai, ai, imagina isso que é criador, né, pessoal? Tenta de tudo aí, né? Pra tentar incentivar aí os casais, olha aí. Tô dando certivite na água e aguardar aí, né, pessoal? Né? Olha lá, olha lá. Aquele lá é esperto, se ele sai fora do ninho. Quando os pais vão tratar no ninho, ele corre lá, ó. Olha lá, ó. Ó, o Zorro já colocou a carinha dele ali, ó. Ó, o olho preto. Tem uma máscara certinha em redor do olho, igualzinho o Zorro. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, mais três filhotes separados aqui, ó. Tão ali pedindo comida pros pais, né? Tá ainda dependente do pai, o pai alimenta pela grade, né? É... O de lá, pessoal, ó, tá nascendo pena ali onde a fêmea tinha arrancado, né? É... É um machinho lá, pessoal. Essa é igual ao pai dele, que ele já nasceu dessa cor aí, ó. Né? E a cor, pessoalmente, é mais viva ainda, né, ó. Ele já nasceu a cenoura e ele vai ficar da cor do pai dele, que é o brilhante, né? Beleza, pessoal? Pode abraçar, então, pra vocês. Obrigado pelo teu carinho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, compartilha, tá? Olha aqui, ó. Ela faz edição do ninho, pessoal. Faz edição. Tá nessa lenga, lenga. O outro tá querendo tomar banho na folha de almeirão. Isso é normal, né? Tem água ali, ó. Olha aí. Olha isso aí, rapaz! Olha lá, o filhotão lá. Já tá saindo fora do ninho, pessoal, FM. Já, já vai começar a nova postura. Olha lá. Se enrolou toda a Gloster. Que lambança! Que lambança, senhorita! O que a senhora tá fazendo, hein? Meu Deus do céu! Olha isso! Olha! Mas vai lá pro ninho, vai! Se enrola toda aí, mas é desastrado, hein? Olha! Olha só aí. Eu já vi canária patifeira, mas igual essa aqui, ó. Olha aí. Ela pega de monte de fio de juto. Tudo... Mas... Vamos que vamos, né? Olha aí. Ai, ai. Falou, pessoal! Abraço! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus!